O que é linda, despeçando toda a morte, lutando com a sorte, me abriu a dor do mundo, mamá, mamá, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, me abriu a minha vida, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, eu quero ouvir a minha vida, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, eu quero ouvir a minha vida, eu quero ouvir a minha vida, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, eu quero ouvir a minha vida, eu quero ouvir a minha vida, eu quero sofrerança, minha alma tem o que cantar, eu quero ouvir a minha vida, 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 eu quero ouvir a O Senhor tem que gerar de nós Cristo tem que gerar de nós Senhor, tem que gerar de nós É a vida, é o perdão, é o encontro, o desencontro Mas nesse momento eu não se encontro com o verdadeiro nosso Deus Deus, mundo incrível A propriedade da vida Que nos ajuda a nós Deus, Todo-Poderoso Tenha compaixão em nós Perdoe os nossos pecados Deus, como nos a vida é eterna Amém Por esse amigo, desejo um poder Por favor, bem-vindo Bem-vindo Nesta noite Bem-vindo Nesta alegria Nesta silencio de Deus Nós aprendamos sempre Nesta silencio de Deus Nesta silencio de Deus Nesta silencio de Deus